Você partiu meu coração Não, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Espirá, guarda, rancor Você vacinou primeiro Nosso caso acabou Se na força eu fui caseiro Quando eu faço a sozinha Não não trago dinheiro Preparado pro carro Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Pra todas as loucas da espirit, hein? Que hoje eu tô vendo que tem bastante, hein? Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te vê sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Tudo que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumenta o sorriso E bota uma moda boa Vamos curtir da noite, patroa Azaral, pode beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Pra tocar no paredão Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Ou nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Antes se escondeu Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera mudança que não tem futuro Desde esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Só que no presente Por causa do seu passado Que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Diz Entra no carro da vinhamento Só Diz E bota uma moda boa Vamos continuar a noite, patroa A Zaraus vai beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca E bota uma moda boa A Zaraus vai beijar na boca Aproveitar a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca 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 Louca, louca